Música Gente, cuidado só com a estrutura, tá? Música Vamos lá! Vamos lá! Subiu! Vamos virar! Vem, Portone! Vamos virar! Boa, Rafaão! Vamos lá! Gente, gente, a estrutura, gente, gente, sem encostar na estrutura. Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 A gente vai lá, eles já estão chegando para passar. Eu acho que ele estava esperando alguém estar aqui. Eu acho que ele estava esperando alguém estar aqui. Eu estava... Eu estava... Eu acho que ele estava esperando alguém estar atrás. Vamos, filha! Vamos, filha! Vamos, filha! Vai, você não está indo aí. Vamos, filha! Prepara! Segure! Prepara! Xá! Antes do escravo! Boa! Vai, vai! Vamos, filha! 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 Boa, boa Passa saindo antes Vai, vai Ninguém quer Vai, defesa Vai, boa Vai, defesa Vai, defesa Vai, defesa Vem, boa Pogêmon A bunda, Guêco Chute, Guêco Chute, chute Vem, vontade Botão completo Botão completo Vontade Boa Boa Bloque white Bloque white Segura aí Segura aí Bota Fica Vai, defesa Vai, defesa Vai, defesa Pega Cadê o fundo Cadê o fundo Boa Aplausos 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 Direita, direita, direita Boa Montrou Boa Tis Vem esquerda, vem esquerda Boa Tis Chama o João, chama o João Vai, 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 vamos de jogo Boa, boa Leloi Boa Lela Boa Lua Vamos, Gale É a simula a Boa Lua Boa Lua Obrigado. Obrigado. Não, o Bento puxou. Vamos lá, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos virar! Tem que ser pegar a gasolina, pode virar. Tem que ser pirulado. Vai! 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 Rapplaitter! Rapplaitter! Rapplitch! Oi. Rapplaitter! Amestre! Reington. Obrigado. 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 Deveão. Obrigado. 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 Segurem! Pira! Boa! Pira! Vamos o Tite! Vai Tite! Tem Ralf! Dá nele Rafaão! Vai Danilo! Vai Danilo! Vai Danilo! Opa! Viva Danilo! Viva Danilo! Vai Dadino! Vai Danilo! É pra cima Blog! É pra cima! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, pois! Agora vira! Vai Pina! Vamos isso! Aqui, aqui, aqui! Vamos, vamos! Vai Pina! Boa! Boa! Estou caçando o mato a chão do outro, então... ... Pô! Já se lia porra! Vai lá! Olha pra frente! Vai lá! Vai lá! Boa! Viva! Vai em baixo! Atenção! Vai em baixo! Vai em baixo! Não pula pra lá até o gol. Não pula pra lá. Vai, Flan. Vai, Flan. Vai, Flan. Boa, Flan. Subiu. Vamos, Flan. Boa! Boa, Flan. Boa, Flan. Boa, Flan. Pega, Flan. Pega, Flan. Pega, Flan. Pega, Flan. Pega, Flan. Organiza o corpo. Organiza o fazenda. Penalteu, filião. Pega, Flan. Pega, Flan. Pega, Flan. Pega, Flan. Apenas, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Jo, bora! Bora! Criado! Criado! O que aconteceu? Bora lá, pro lado! Corre lá... Corre lá... Ai, viu? É o que... A gente quer que a gente perdi no lado, tem que tirar de novo, hein? Hoje, a gente quer que a gente... Quer dar o...? Não, você não viu aquece do negócio, não! Você não viu aquece do que a gente era, não! . . . . Boa noite. Obrigado. Devolve lá! Devolve lá! Quais são os nomes do Rio? Os caras aqui não são ricos, mas ativos são... ...cara que... ...cara que... ...cara que... ...cara que... ...cara que... ...cara que... ...a gente vai limitar aí, ó... ...e... ...a gente vai limitar aí, ó... ...e... ...o... ...e... ...o... ...aí, ó... 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 ...alguém te ajudou, porque ela atrapalha... ...a gente tá aqui... ...não, você tá ajudando... ...não, não, você... ...o... ...não, você... ...não, ...aí, ó... ...não, você... ...não, aí... ...não, aí, ó... ...oé, gente... ...guerrame... ...e, ó... ...não, aí, ó... A gente vai pegar a bola. 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 A gente vai vai pegar a bola. a bola. A gente vai pegar a bola. A gente vai pegar a bola. a bola. A gente vai pegar a bola. A gente vai pegar a bola. A gente vai pegar a bola. 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 Obrigado. 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 Tito, bom, bom, Tito! Alemão! 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 A Canela! Bela, Eve! A Bidu não ajustou, a Bidu não ajustou. A Bidu não ajustou, a Bidu não ajustou. A Bidu não ajustou. É futebol não, velho! Vai, apoia! Vai alguém junto! A Bidu! A Bidu! A Bidu! Pra baixo nesse porra! Taca e solta! A Bidu! A Bidu! A Bidu! A Bidu! A Bidu! A Bidu! Vai, Pira! Vai, vai! A Bidu! A Bidu! A Bidu! A Bidu! A Bidu! Aplausos 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 Organiza já Organiza já Organiza Boa Patrícia Boa Leão Boa Leão Isso Boa Olha pra frente Olha lá Pokémon drilled Eu imported O �ento vai pra cá O Games AD Tipo Electro Você Com Poder Aplausos O Pelo Aplausos Uber Aplausos Pode Aplausos Aplausos O banco aparece. Vai, tira! Vai, tira! Vai, tira! Boa! Sai, sai, sai! Dez, dois, dois! Boa! 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 Boa aí! Boa! Boa! Boa no lado! É uma amarela, eu acho. 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 É uma amarela. 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 Vai, vai, vai. É uma amarela. 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 É uma amarela.